O que? O Matheus? Não, estou jogando no... Divisão Rivals Matheus deve estar com... sei lá, estou com o Carlão aqui Carlão não comprou a Plus para carregar nós? Matheus, estou mais de um meio pelo Carlão Está aqui Ae Carlão, você nunca fez uma porpeca É o que? Ae Carlão, Carlão, está passando mal Tá ruim, está com medo O Matheus também, está mais de um mês que ele não pega ninguém Desde a praia, desde o meu O Matheus, ele não pega ninguém O Matheus, ele é afuxado Ele é afuxado Ae Carlão